Olá seja bem-vindo ao DMs receitas caseiras nesse vídeo vou mostrar o passo a passo desse bolo de banana caramelado simples e muito fácil de fazer fica fofinho e muito gostoso para dar início a nossa receita comece colocando na panela uma xícara e meia de açúcar misture em fogo médio até que vire um caramelo quando chegar nesse ponto coloque uma xícara de água aos poucos cuidado para não se queimar deixe ferver até que a calda dissolva todo o caramelo e fique bem lisinha agora passe a calda para a forma espalhe bem o caramelo e passe nas laterais da forma também você vai precisar de 5 a 7 bananas eu estou usando uma banana caturra mas você pode usar qualquer uma que tiver aí na sua casa retire a casca da banana e corte ao meio e depois de ter cortado todas as bananas vou colocar sobre o o caramelo prontinho agora é só reservar e para massa você vai precisar de 3 ovos e uma xícara de açúcar bata bem o ovo com açúcar por um minuto e em seguida acrescente meio copo americano de óleo ou duas colheres de margarina bem cheias coloque também duas xícaras de farinha de trigo misture a massa até que ela comece a ficar pesada e acrescente um copo americano de água aproveitando quero pedir para você que se inscreva no canal ative o sininho para ficar por dentro de de todas as receitas e acrescente também uma colher de sopa de essência de baunilha a essência é opcional e acrescente na massa uma colher de pó royal se a sua farinha de trigo já estiver com fermento não precisa e olha como que essa massa tá bem cremosa e bonita e agora é só colocar massa sobre o caramelo e a banana e você vai se surpreender com esse bolo de banana caramelado ele é simples e é muito fácil e espalhe a massa na forma e leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus e para saber se o bolo já está assado faça aquele teste com palitinho se o palito sair limpinho o bolo já está assado e para desenformar passe a faca nas laterais para desenformar o bolo ainda deve estar um pouco quente e esse bolo de banana caramelado simples e fácil já está pronto esse bolo de banana tá super fofinho faça essa receita aí na sua casa com poucos ingredientes você faz um bolo de banana maravilhoso esse bolo tá fofinho e muito gostoso faça aí eu tenho certeza que você vai gostar um abraço e até o próximo vídeo